Fala turma, tudo bem? Hoje na cozinha Banda B com o ragulo, a melhor maionese do mundo! Bem pessoal, essa é uma das receitas que eu mais amo fazer. Eu adoro fazer a melhor maionese do mundo. E quem deu esse nome fui eu. Realmente ela é a melhor maionese do mundo, não tem segredo nenhum. Ela é conhecida também como maionese de hamburgueria, maionese do Hulk, maionese verde, enfim, tem várias versões dessa maionese. Bora fazer a melhor maionese do mundo. Aonde você chegar com essa maionese, principalmente em churrasco, em confraternização, quando puder, né? Depois da pandemia, leva essa maionese, leva na casa dos seus pais, faz pra onde você quiser. Qualquer um consegue fazer, até você que tá vendo o vídeo. Se você não sabe cozinhar, faz a melhor maionese do mundo. Bora! Pessoal, pra começar o preparo dessa maionese, precisamos de um liquidificador, dois ovos, um maço de salsinha, meio limão. Eu não sei quem que colocou esse outro limão aqui. Então, como é ragulo, óleo, azeite de oliva, pimenta do reino, mostarda, um dente de alho e meio e sal a gosto. É muito simples. Liquidificador, não tem nada dentro. Eu vou fazer essa receita em duas etapas. A primeira etapa, dois ovos no liquidificador. Nossa senhora! O primeiro que entrou, muito bonito, estilo ragulo. E o segundo, ovo. Dois ovos, com clara, com gema, pele, do jeitinho que tá aí. Um alho e meio e a pimenta do reino, como se fosse uma pitada. Eu gosto de colocar bastante. Simples assim, pessoal. Recapitulando. Dois ovos, um dente de alho e meio e pimenta do reino. Só isso. Essa é a primeira etapa. Coloca a tampa, não precisa do meinho, porque ela não vai espirrar, e impulsiona um pouquinho. Um, dois, três e... Ok? Segunda etapa da maionese. Tiro a tampa. Olha lá como é que ela fica. Ela já misturou o ovo. A segunda etapa, que é mais importante. Eu coloco um fio de azeite de oliva, de boa qualidade. Fio ragulo, gente. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Suco de meio limão. Meio limão. O limão dá uma acidez para a maionese. Eu adoro maionese ácida. Um pouquinho de sal, mas é um pouquinho mesmo, gente. Uma pitadinha de sal. Mostarda amarela. É uma chuchada de mostarda amarela. Olha lá. Está filmando lá dentro? O pessoal de casa tem que ver. É uma chuchada de mostarda amarela estilo ragulo. Aí, o grande segredo dessa maionese. Um maço de salsinha. Eu amo salsinha, gente. Um maço de salsinha. Coloca tudo lá dentro. A salsinha, pessoal, tem que ser seca. Chega em casa, lava, coloca lá no escorredor. Espera sair toda a água, ok? Tampa o liquidificador e volta a girar. O pessoal que está em casa, nesse momento, você pega o óleo, o óleo da sua arma, o que você quiser, e vai. Às vezes eu faço com óleo de milho, às vezes eu faço com óleo de canola. E vai dando um fio de óleo. E ele, naturalmente, ele vai homogeneizando todos os ingredientes. Agora eu paro um pouquinho. E tem uma técnica muito caseira de fazer no liquidificador. Você dá uma chapalhadinha assim, ó. Vem filmar aqui pra ver de dentro. Ó quando dá uma chapalhadinha. Ó. Ó. Tá bom? Agora ele começou a girar mais rápido. Vocês vão ver que eu vou voltar a colocar o óleo. E ele já vai começar a engrossar a maionese. Ó. 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 Tá vendo que já mudou? Pessoal, ela já tá engrossando. Ó. Vai aos pouquinhos. Dando um fiozinho de óleo. Tá vendo lá o redimoinho, pessoal? Pessoal que tá lá em casa, olha lá o redimoinho. Vai dando um fiozinho de óleo. Até que ela trave. Ó. Tá vendo? Quando ela começa a fazer a bolha. Não tem medo, pessoal. Fio de óleo. E vai batendo. Tá vendo que agora ele tá bem grosso e já não quer mais o óleo. Olha lá, ó. Esse é o ponto ideal da maionese. Eu vou desligar. Vocês vão ver que vai formar uma bolha dentro. Um, dois, três e... Esse é o ponto da maionese. Essa é a receita da melhor maionese do mundo. Vamos provar. Pessoal, chegou a melhor hora. A hora de provar essa maionese. Filma lá dentro essa maionese saindo. Olha a textura dessa maionese. Aí, pra ficar mais bonitinho, a gente joga um verdinho assim, ó. Porque ela é maionese de salsinha. Certo? Aí, como agora é a melhor hora, é a hora de provar. Eu vou provar com pão brioche. Vou pegar um pãozinho um pouquinho maior. Você vai ver, gente. Essa textura que eu falei que eu gosto. É a textura que ela fica, ó. Mais encorpada. Tá vendo? Essa vai pra vocês que estão em casa assistindo, ó. Ó. Juro, juro, juro que é a melhor maionese do mundo. Pessoal, cozinha banda B com ragulo. Essa, a melhor maionese do mundo. Façam em casa. Um beijo. Mua!